O novo ano da igreja se inicia. É Advento. Jesus ao nosso encontro vem. Abra o seu coração, desfaça o ódio, apague a mentira, renove. Deus é amor. Amor que perdoa, que aceita, que regenera e cura. Bem-vinda e bem-vindo ao culto. Amor que perdoa, que aceita, que regenera e cura. Amor que perdoa, 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 que regenera e cura. Com essas palavras do salmista, acolhemos todos e todas neste primeiro domingo de avento, quando a nossa igreja, a ISLB, também lança o tema e lema do ano de 2022. O tema é Amar a Deus e as Pessoas. E o lema, baseado nas palavras bíblicas de 1 João, capítulo 1, versículo 3, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Que o trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ilumine nesse culto com a sua palavra, para amar a Deus e as Pessoas. Amém. Convido a Jordana para nos acender a primeira vela da coroa de avento. A primeira vela de advento que vamos acender nos lembra a luz de Deus em nossos caminhos. Que a chama do amor de Cristo Jesus aqueça o seu e o meu coração, e que a cada dia do ano novo amemos a Deus e as pessoas, não de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Cantemos, erguei os arcos triunfais. Erguei os arcos triunfais ao reino, os reinos celestiais. Brilheta as glórias do Senhor, de todo o mundo salvador. Tras vida e queda redenção, exulte o vosso coração. Louvado seja Deus, o Criador dos céus. Brilheta as glórias do Senhor, o Criador dos céus. Música Convido agora a Rebeca para nos fazer a confissão de pecados. A comunidade, quando se reúne, coloca toda a sua vida diante de Deus, com suas alegrias, seus erros e descaminhos. Por isso, ela confessa seus pecados diante de Deus e de seus irmãos e irmãs. Vamos confessar nossos pecados cantando. Sim, Senhor, se a meu exemplo fraco começou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdoe, Senhor. Eu escuto, ó Deus, a minha oração, e vem divar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entrega-te. Amém, Senhor. Na certeza de que Deus nos perdoa e nos dá nova chance, clamamos pelas dores deste mundo cantando. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos fiedade. Ah, só o tempo geme a criação. Teus ouvidos se emprimem ao amor, esta gente oprimida. Apesar de Tua salvação, a Tua paz, bendita e malada com a justiça, Apesar de Tua salvação, a Tua paz, bendita e malada com a justiça, Apesar de Tua salvação, a Tua paz, bendita e malada com a justiça, Apesar de Tua paz, bendita e malada com a justiça, A vida do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, Pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, Porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo, Olhe para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim, também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha. Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que tendem a acontecer. E para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas as coisas que tendem a acontecer. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas as coisas que tendem a acontecer. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas as coisas que tendem a acontecer. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas as coisas que tendem a acontecer. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Eu convido para a leitura bíblica desse dia, da pregação, a Veroni. É o texto de 1 Tessalonicenses, o capítulo 3, os versículos 9 a 13. Abra também a sua Bíblia aí na sua casa e acompanhe o texto. 1 Tessalonicenses, o capítulo 3, os versículos 9 a 13. Pois que ação de graça podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nós recusijamos por causa de vocês, diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça um aumento o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, em centro e de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os teus santos. Queridos e queridos e queridos, o tema da nossa igreja, a ISLB, para o novo ano eclesiástico, que começa hoje com o Avento, nos convida a amar a Deus e as pessoas. O apóstolo Paulo diz no nosso texto, e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. O que afinal é o amor? O que afinal é o amor? Você já parou para pensar nisso? O antigo conto de fadas diz que um jovem rei, muito curioso, encarregou os estudiosos de seu país que registrassem para ele, em livros, tudo que valesse a pena conhecer no mundo. E imediatamente começaram a trabalhar. Depois de 40 anos, eles apresentaram o resultado em mil volumes. O rei, que agora tinha 60 anos, disse, não consigo mais ler mil livros. Reduza tudo ao essencial. Depois de 10 anos, os estudiosos resumiram o conteúdo da história humana em 100 volumes. O rei disse, isso ainda é demais, já estou com 70 anos, escreva apenas o essencial. Os estudiosos voltaram ao trabalho e resumiram as coisas mais importantes em um único livro. Quando foram ao encontro do rei com o livro, este já estava no leito de morte. O seu desejo foi, pelo menos, ouvir dos estudiosos o que seria o essencial para a vida. Foi quando o coordenador do estudo, resumiu o essencial da vida humana, numa única frase para o rei. Vivemos, sofremos, morremos e o que importa e sobrevive é o amor. Eu lembro, vivemos, sofremos, morremos e o que importa e sobrevive é o amor. O que afinal é o amor? A palavra amor é frequentemente mal compreendida e utilizada por nós. Falamos de amor e praticamos egoísmo. A Bíblia diz, Deus é amor, amor como pessoa, todo o seu ser é amor. Mas aí muitos perguntam, se Deus é amor, por que há tanto sofrimento no mundo? Se Deus é amor, por que pessoas morrem injustamente? Muitos também dizem, amor não pode causar dor. Repito, amor não pode causar dor. No entanto, qualquer pessoa que já amou de verdade, sabe que o amor causa dor. Causa sim, quem ama de verdade sente dor. Eu não conheço amor verdadeiro sem dor. Por que? Porque o amor verdadeiro sempre visa o bem da outra pessoa. Amor é doação. Amor é empatia. Paulo sabe da importância do amor. Para Paulo, como no conto de fadas, o que importa e sobrevive é o amor. É Paulo quem diz em 1 Coríntios 13, Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha o dão de profetizar, ainda que eu distribua todos os meus bens, se não tiver amor, nada serei. Paulo ora e deseja o crescimento no amor. Ele quer que o amor seja central nos gestos e hábios. Que o amor possa ser vivenciado com todas as pessoas. E aí vem a pergunta, é possível isso? É possível amar todas as pessoas? Eu creio que tudo depende da concepção de amor que se tem. A nossa vida quer ser toda determinada pelo amor. Mas para que isso aconteça, preciso me perguntar, consigo me amar? Consigo me aceitar? Digo sim para o amor em minha vida. Como faço para obter esse sim do amor em minha vida? O apóstolo Paulo diz no versículo 12, E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. O amor é fruto em nossa vida a partir do sim de Deus. É o seu amor, sem más e porém revelado em Cristo Jesus na cruz, que faz crescer o amor em nossa vida e nas relações com as outras pessoas. Por Deus nos abraçar por intermédio de Cristo Jesus com o seu amor salvador, que nós amamos nossos semelhantes, o nosso próximo, a nossa próxima. É o seu amor que nos faz encontrar outras pessoas de forma aberta, digna, respeitosa e dialogal. Amar a Deus e as pessoas é fruto do amor incondicional que Deus derrama sobre nós em Cristo Jesus. É o amor do Cristo que faz com que não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Eu sempre fico fascinado com a forma de Jesus amar. Ele se relacionou com as pessoas com palavras e gestos apropriados para cada situação. Ele falava de maneira diferente com os seus discípulos do que com as autoridades religiosas de seu tempo. Ele se dirigia de uma forma a um cobrador de impostos e de outra a um fariseu. Ele se relacionava amorosamente com os doentes. Falava com eles a língua que entendiam. Com o surdo mudo, dialogou pelo toque. Com o cego, trazendo-o para perto de si. Com o leproso, colocando a mão sobre ele para que sentisse. Não estou com nojo de você. Na cruz, diante da morte, orou amorosamente ao Pai pelo perdão dos seus inimigos. E a um dos condenados disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paulo ora para que esse amor cresça mais e mais entre os tessalonicenses. E é esse amor de Deus revelado em Cristo Jesus que também desejamos que cresça e molde cada vez mais as nossas vidas, as nossas comunidades, o nosso país e o nosso mundo. Um amor, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntias 13, versículos 4 a 7, que é paciente e bondoso. Um amor que não arde em ciúmes, que não se envaidece, que não é orgulhoso, que não é grosseiro, que não é egoísta, que não se irrita, que não é guardador de mágoas. Um amor que não se alegra com a injustiça, mas que se alegra com a verdade. Um amor que sofre, que crê, que espera, que suporta com a outra pessoa. O que importa e sobrevive é o amor. O amor de Deus revelado em Jesus. Esse sobrevive sempre. O amor que nos faz estender e dar as mãos a quem está fragilizado, necessitado, desamparado e desorientado na vida. Amor que faz com que não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Afinal, amar a Deus e as pessoas é a mais nobre ação de graças que podemos vender a Deus neste Advento e no novo ano da Igreja. Que o Espírito Santo seja conosco nesse desafio. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Convido a Gertrude para nos fazer a motivação da oferta. Neste domingo, a oferta se destina à obra Gustavo Adolfo, OGA. Com a oferta, a OGA apoia projetos de reforma, construção, melhorias, projetos sociais de comunidades e situações de emergência. Creio que todas as comunidades da OPA já receberam ajuda financeira da OGA. Vamos apoiar esse maravilhoso trabalho. Você pode ofertar na sua comunidade ou pelo link da OGA. Que Deus abençoe as dádivas doadoras e doadores. O que vem de Deus mais que sustentar Quer-nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. O que vem de Deus mais que sustentar O que vem de Deus mais que sustentar Quer-nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. Eu convido nesse momento a Marlene, o Edson, a Rafaela e a Rose para nos fazer a oração. Senhor, nos colocamos na Tua presença para confiar em Tuas mãos nossas orações. Senhor, agradecemos pela palavra revelada e suplicamos que ela nos transforme em instrumentos do Teu amor na vivência comunitária e em testemunhas da fé em Jesus Cristo. Que aprendamos a traduzir nossa fé em gestos de cuidado e de solidária de aconia. Suplicamos, Senhor, por todas as pessoas que têm cargos e funções de liderança para que não abusem do poder nem se deixem seduzir pela corrupção mas que se coloquem a Teu serviço na prática da paz, com justiça e na busca da vida digna para todas as pessoas. Rogamos pela Tua igreja, pela Tua comunidade. Abençoa o Seu testemunho e mantenda sempre firme na Tua fé, na Tua esperança e no Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, para que não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Clamamos, Senhor, em favor das pessoas que sofrem, desempregadas, necessitadas, endividadas, desesperadas, depressivas, enfermas e enlutadas. Usa-nos na manifestação do Teu cuidado para que elas sintam a Tua presença e, assim, recebam forças para se erguer de Sua situação de sofrimento e dor e confiar plenamente nas Tuas promessas. E as demais coisas que estão em nossos corações e mentes, queremos confiar na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem na bênção do Senhor, que Deus abençoe e acompanhe você em cada passo. Que Deus proteja a sua vida a cada dia e conduza você em pensamentos de fé, esperança e amor. E que o Espírito Santo prepare o seu coração para a chegada da verdadeira e única luz, Cristo Jesus. Paz seja com você, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço e abençoado tempo de advento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te abençoe e te dê a paz. Ele te dará força e a sua fé renovará. Ao que está sobrecarregado, os seus braços alinharão. Nem me te guardará no mal, na fraqueza sustentará. Mesmo em meio a demotas, nova graça a cada dia te dará. Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Sobre ti levante o seu rosto e tire a paz Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Sobre ti levante o seu rosto e tire a paz Amém 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 Amém. Amém. Amém.